E começando mais um vídeo de Sankseya Awakening, porque nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o buff que o nosso Haddad de Toro recebeu. Então vamos lá conferir o que temos de novidades anunciadas na atualização do servidor chinês. Eu tô gravando esse vídeo antes das 10 da manhã, mas de acordo com os spoilers que eu já postei ontem, deve ser o banner aí do Acheronte ou do Cagarro, de acordo com o que foi vazado aí, beleza? Ou pode ser até mesmo dos dois, mas vamos conferir aí quando chegar às 10 da manhã, beleza? Porque dessa vez a gente vai conferir o buff que o Haddad de Toro recebeu. Isso quer dizer que na próxima quarta-feira ele vai receber um buff, vai ser buff focado muito em aumento de dano que o Haddad de Toro vai aplicar, né? Que foi uma das principais reclamações do jogador, zero dano do Haddad de Toro. E também outro detalhe aqui também, é que a gente recebeu o nosso Mood Divino, né? Que também vai chegar na próxima quarta-feira. Então faz muito sentido valorizar aí o Haddad de Toro, pra quando ele chegar no servidor global, a galera tenha mais hype pra pegar ele. Principalmente a galera que tá com hype top tier lá no Mood Divino, né? Porque ele vai precisar de componentes que aplicam o escudo. E o Haddad de Toro é uma dessas unidades que vai aplicar bastante escudo, fortalecendo bastante o Mood Divino. Então faz muito sentido isso aí acontecer. E é bem legal porque o Haddad de Toro, embora ele não seja um personagem esquipável, eu procurando as gameplays aqui do Camus Divino, que eu vou trazer aí pra vocês em breve, que eu já gravei o vídeo. Ia ser só que veio o Mood Divino, mas o vídeo já está gravado. Eu encontrei alguns Haddad de Toro, tá? Então ele tá sendo utilizado sim, nos duelos galácticos e tal. Obviamente não com aquela frequência, né? Que a gente tanto gostaria de um personagem OP. Mas ele tá sendo utilizado, mas é aquela vibe mais pra defesa. Agora não, ele vai poder aplicar um pouquinho mais de dan. Já falei então do que ele vai ser. Ele vai receber buff na skill 1, skill 2 e skill 4. É muito buff, né? Muito buff. Então estou aqui com a tradução do nosso amigo Dan. E vamos aqui conferir o que ele vai ter de alterações. Pra começar, o grande chifre. Ele vai aumentar aqui o valor do escudo de 12%, beleza? Que ele aplica atualmente às gameplays que vocês viram aqui no canal. Ele vai aumentar pra 16%. Não que a skill base fosse algo tão interessante. Você meio que nem usa essa skill base. Os momentos que eu utilizo essa skill base. É quando o inimigo tenta nato, serafina, por exemplo. Eu não quero encher tanta barra deles, beleza? Ou com o Sasha. Que aí é contra-ataque, tá ok? E dá pra usar naquelas builds tapinha também. Usando o Hasgag como defensor, né? Pra diminuir aí o dano sofrido pela sua equipe também. Mas eu acho que tem opções melhores na build tapinha. Como defensores, como o próprio Odebaran Divino. Ou o Shun-MM, por exemplo. São, pra mim, protetores mais interessantes do que o Hasgag. Ok? Então, beleza. Agora o epóximo melhorado. Porque ele vai receber mais buffs, né? A segunda skill dele é a Supernova Titânica. Que é a de custo 1. Que é a skill dele que era pra causar bastante dano. Que ele aumenta o dano conforme a quantidade de escudo que a sua formação tem. Vai combinar com o Mu também. O Mu é uma unidade que aplica bastante escudo. Então, dependendo aí o Mu ou o ataque básico. Vai dar aí também aquela sinergia de colocar o escudo em todo mundo. E a Titan Nova, Supernova Titânica, né? Vai poder causar o dano máximo dela. Eu acho que o dano ainda vai continuar flopado. Mas, né? Teve um aumento de dano. Atualmente, ele causa 4% de dano adicional pra cada aliado que tenha escudo na sua formação, né? Baseado aí no PV máximo dele. Agora vai aumentar para 5%. Vai ser um aumento aí de 20%, se eu não me engano. Ou 25%. Agora, esqueci a matemática agora. Então, vai ser um aumento aí de 25%, se eu não me engano. Que ele vai aumentar. Ou 20%. Enfim. É uma dessas duas aí. Beleza? Parece pouco, mas... Pô. Aí, quando você transforma isso em percentual, é um dano aumentado. Cabuloso. Só que qual que é o lance? Aumentar 20% de 20 mil vai pra 24 mil. É muito pouco dano. Então, por isso que eu acho que o dano ainda vai continuar flopado. Porém, a principal... A segunda melhor skill dele recebeu o buff. E isso é muito bom. Porque as principais skills dele é a skill 3 e a skill 4. Né? Então, a skill 3 permanece do mesmo jeito. Porque, afinal de contas, é uma skill muito roubada. Né? A skill 3 dele. É... Ao que ele compartilha o dano. 30% na rodada 1. 15% a partir da rodada 2. Ganha PV toda vez com aliado. Joga também. Então, é... E reduz o dano de dot. Também. Então, é uma skill muito roubada. Tem muitos efeitos. E... E já tá bem acima da média. O problema é... É o kit de 4 skills e apenas uma funcionar. É... A comandante Pandora funciona com uma única skill no kit dela. Mas, enfim. Não são todos personagens que tem o privilégio da comandante Pandora. Ter apenas uma única skill. E a personagem é quebradíssima. Vamos lá. O que que acontece aí na explosão titânica? Que é a sua skill 4. E a segunda principal skill dele pra se investir. E também a skill que aumenta o dano. Que é aquela que ele causa dano extra nas rodadas pares. 2, 4, 6, 8. Quando ele falece também. Ele usa essa skill. E ele também é... Gera mais shield pra sua equipe. Toda vez que ele aplica o debuff de obstrução no inimigo. E aí o inimigo ataca. E ele... A parte daquele dano vira escudo no seu aliado. Que é muito bom. Se vira o escudo. Faz com que... O nosso rato de touro. Ele aumenta o dano da próxima explosão titânica. Lembrando que ele aumenta o dano somente dos escudos gerados por ele mesmo. E também vai ajudar o muu divino. Né? Porque o muu quer escudo. Então vamos lá. O que que vai fazer aqui? O qual foi o buff? A taxa de dano aumentou de 40% para 60%. Um terço de dano aumentado. 33% aí de dano aumentado. Do valor da resistência do escudo da propriedade do hasard. Então amanhã vai aumentar 33% do dano que ele causaria atualmente. É isso em resumo. Como ele faz para aumentar esse dano? Ele gera seus escudos. Ataque básico. O escudo que ele gera nele mesmo. Toda rodada ele gera escudo nele mesmo. E também toda vez que o inimigo ataca com obstrução. E ele gera um escudo para a sua formação. Então são somente esses escudos que o hasard gera para a sua formação. E na medida que o inimigo vai quebrando esse escudo. Ele vai aumentando o dano que ele aplica. O que deve desembolar aqui ruim somente é o Odisseus. O Odisseus quebra o escudo. Não que fosse uma das melhores opções o Odisseus quebrar o escudo do hasard. Mas acho que é o único tipo de nerf que tem. É destruir o escudo inteiro. Mas enfim. Lembrando que ele ainda vai ter aqui. O limite superior permanece inalterado de 40%. Então ele tem o teto de dano igual é o Mu Divino. De 40% do PV máximo dele. Só que ao contrário do Mu Divino. O nosso hasard ele é ataque físico. Então ele pode ainda critar. Ele pode atingir os 40% e ainda pode critar. Ok? Então isso aí mostra que ele pode ter um potencial de dano superior ao Mu. Mas o Mu é muito mais fácil de chegar no teto. Acredito eu. O Hasard ele... Nossa. Eu nunca vi ele chegando no teto. Porque não é que tem que gerar muito escudo. Sei lá. Rodada talvez 28%. Talvez ele chegue no teto do PV máximo dele. Ainda mais que ele tem muito mais PV que o Mu. Ele tem quase... Ele tem mais de 20% a mais do PV do Mu. O Mu é 15.000. E ele tem 19.000 de PV base. O Hasard. O Hasard tem um PV base superior também. Outra coisa. Outro buff. A proporção de dano impedido. Convertido em escudo. Aumentou de 30% para 70%. O que isso significa? Que ele vai aumentar ainda mais o escudo gerado. Quando a sua unidade aliada. Tomar dano daquele inimigo que tomou a obstrução. Lembrando a obstrução. Ele ativa nos inimigos. No início das rodadas pares. Que ele dá o ataque em área. E aplica o debuff. O inimigo atacou. Você gera um escudo. E parte daquele dano vai ser convertido em escudo. Eu achei muito bom. 70%. É muita coisa. Para falar a verdade. Se for um de alvo único. Vai converter muito dano. Tipo um Alone. Por exemplo. Vai gerar muito shield. Caso sobreviva a espadada do Alone. Que não é uma coisa assim. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Sobreviver a uma espadada do Alone. Obviamente. Esse dano aqui também. Vai ser flop. Dependendo de algumas unidades. Tipo o cano. De gêmeos. Ele dá lá 3, 4 ricks. Só o primeiro dano dele. Que vai gerar escudo. Mas o restante do dano. Não gera escudo. E vai quebrar aquele escudo também. Mas de qualquer forma. É muito bom. Aumenta aí a sobrevivência da sua formação. Porém ele teve um nerf. Para dar uma balanceada. Foram muitos buffs aqui. Mas eu acho que esse nerf não é grandes coisas. Mas é nerf. O que ele vai fazer. O limite máximo de aparecimento para um único inimigo. Não deve ceder o valor máximo de saúde de Hasgard. De aumentado. De 30 para 50%. Aqui está meio estranho. Não sei se foi erro de digitação. Mas o limite máximo é 90%. Se a gente pegar aqui o Hasgard. Que ele ainda não está alterado. Deixa eu ver ele aqui. Que eu tenho o Hasgard na minha conta. Queria que pelo menos um vídeo de sumos. Com as minhas gemas flopadas. Deram certo né galera. Inclusive. Eu não sei se teve ajuste no Hasgard de Touro. Porque realmente está aqui. 30%. Aqui no do dano. Estava 90% do PV. Eu lembro que. Agora eu não lembro se eu tinha traduzido também. Deu 90% do PV. Mas ele está 30% aqui. Então na verdade foi mais um buff. Então ele vai aumentar o teto. Do escudo. Do escudo que pode ser aplicado no inimigo. Que é metade do PV máximo. Do Hasgard de Touro. Que é sei lá. Muita coisa. Tipo um escudo mais de 100 mil. Que o Hasgard de Touro. Vai ter mais de 200k. Né. Um. Um touro mais. Endgame. Podemos dizer assim. Ele deve ter mais de 200k. De PV base. Então. Vai ter um escudo gerado aí. Muito mais alto também. Então. Esses foram. Todas as alterações. Do Hasgard de Touro. Que é um personagem. Que deve prometer aí. Principalmente com o Moon Divino. Então quem está hypado com o Moon Divino. Ele é uma opção interessante. Mas ele ainda continua com aquele problema. Que não é a única opção interessante. De qualquer forma. O Moon Divino. Está aí com hype. Nas alturas. Por muitos jogadores. Eu sei que tem jogadores também. Que não curtiram o Moon. Obviamente. Ele não vai ser uma unidade quebrada. Igual é. O Aphrodite Divino. E a Seraphina. E até mesmo. O Alône. Que para mim. Seria o terceiro melhor lançamento. De 2023. O Moon Divino. Vai ser o último lançamento. De 2023. Não. Início de 2024. Mas para os chineses. Aqui vai ser o último lançamento. Ele não vai ser aquela unidade quebrada. Mas é um personagem bem interessante. Eu diria que o Moon. Poderia entrar na minha lista. Do quarto personagem. Mais interessante lançado. Esse ano. Aqui também. Então ele não deve ser uma unidade quebrada. Mas vai ser uma unidade. Que pode oferecer bons combos. Boas formações. Igual a gente pega. E vira e mexe. Um sangramento e um choro da Hitchcock 2. Com certa facilidade também. Então acredito que ele vai ter. Pelo menos uma formação. Tier 2. Eu estou muito repado. Com o Moon. Por trazer novas formações. Novas estratégias. Então ok. Inclusive eu falo mais sobre isso. No vídeo dele. De como vai ser o meta. Do Moon Divino. Então todos esses vídeos aqui. Eu deixarei nos cargos. Inclusive a versão. A primeira versão. De Duelos Galácticos. Do nosso Rato de Touro. Que esse daqui. Caso vocês queiram ver. Vou deixar nos cargos também. Para quem. Não deu uma conferida. Que eu vou atualizar. O vídeo de Duelos Galácticos. Do Rato de Touro. A partir de quarta-feira. Eu vou começar a minha trajetória. De ficar procurando o Rato de Touro. E vamos ver se eu consigo. Encontrar gameplay dele. Bufado. E talvez eu traga aí. No fim de semana. Para vocês. Beleza? Então é isso galera. Esse aí. Por enquanto. Foram as novidades de hoje. Referente aos Lembrex. Né? Não esqueçam aí. Pegar aqui na Arena de Honra. O volume de habilidade atual. Não esqueçam de pegar aqui. O pacote de 10 diamantes também. O dividir. Lembrando que o Gato da Fortuna. Vem semana que vem. Para quem. Viu o vídeo de spoilers. Já está sabendo também. Não esqueçam de fazer aí. Resgatar a inspecção do santuário. Né? Os eventos que está para fechar. Até amanhã também. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí. O que vocês acharam. Do buff. Do Rato de Touro. Vocês ficaram mais animados. Para pegar ele. Ou ainda. Acho que é uma unidade. Que vale a pena o skip. Deixa aí nos comentários. Eu vou montar uma enquete. Inclusive. Agora. Quando você terminar de ver o vídeo. Vai lá na aba comunidade do canal. Que já temos a enquete. De quem que vocês estão mais hypados. O Moody Vino, o Hasgut. Ou até mesmo. O Kamosapuri. Quem que deve vingar mais do Meta. E amanhã. Na terça-feira. Né? Vocês estão ligados. Vai ter aquele videozinho. De resultado das enquete da semana. E eu trago o resultado para vocês. Vou ficando por aqui. E até o vídeo de hoje à noite. Que deve ser o vídeo de Summons. Lá do meu All-In do Kamosapuri. Eu acho que vai ser o vídeo de All-In do meu Kamosapuri. Então até hoje à noite. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.